Agora do São Paulo, São Paulo que empatou com o Fluminense em casa. No Morumbi, Cueva cobrou falta, a bola ficou com o Denil. Sua atacante só rolou para o Juscelet, que mandou para as redes. São Paulo 1x0. O empate chegou só no segundo tempo. Wendel recebeu de escarpa e ele mandou com tudo, de muito longe. O Renan até que pulou, mas nada adiantou. Final, São Paulo 1, Fluminense também 1. E vem criando oportunidades de gol, vem jogando de igual para igual. Seja com o Palmeiras, por exemplo, que é apontado como uma das equipes mais fortes do campeonato. Contra o Atlético Mineiro, que é outra equipe que está na Libertadores. A única diferença é que a gente também vem sofrendo contra equipes que, em tese, são equipes menores do que a nossa. Mas a gente vem jogando um futebol parelho contra qualquer equipe, em qualquer lugar. Nós não sofremos uma goleada, não sofremos uma derrota que, diga-se de passagem, foi vergonhosa, alguma coisa assim. As dez soldados do Campeonato Brasileiro, nós lutamos palmo a palmo contra cada time, para obter as vitórias, os empates ou, infelizmente, sofrer as derrotas. Pode até jogar de igual para igual, mas a posição na tabela é vexatória. Décimo sexto colocado a um ponto da zona de rebaixamento. É, não, a campanha é horrível. E não tem muita desculpa não, viu? Ah, o time está sendo montado. O Carilho, o jeito que pegou o time. Não tem desculpa, né? Olha o Abel Braga. Tem que mostrar resultado. O Abel Braga perdeu, o Fluminense foi o time que mais perdeu os jogadores da temporada passada para essa temporada. E ele já está dando jeito no time. Não, não tem desculpa não. Tem que melhorar e muito.